Vamos falar de outro assunto importante, falando de saúde, a estratégia de saúde da família do bairro São Raimundo em Governador Valadares abriu as portas da manhã do último sábado para o terceiro mutirão de pequenas cirurgias do ano. A TV Leste acompanhou a atividade e traz agora para você a reportagem. Pode colocar na tela. Em média, são realizados 20 atendimentos por mutirão. O mutirão de pequenas cirurgias é um serviço que a gente presta à comunidade da região aqui do São Raimundo, pega toda a Vila Isa e a gente procura fazer essa atividade uma vez por mês pelo menos. Estamos trabalhando para expandir para outras unidades, outros profissionais estão fazendo treinamento. Nós fazemos o mutirão aos sábados, com toda a colaboração das equipes, da equipe de técnico de enfermagem, de enfermagem, que vem aqui para a unidade recepcionar e cuidar e montar as salas. A gente não faz isso durante a semana para não congestionar e não trazer problemas nem transtorno para o atendimento usual clínico. Essas salas, elas são lavadas e são montadas para serem salas de pequena cirurgia, aos finais de semana, no sábado. A gente traz aparelhos de eletrocautério, trazemos eletrocardiograma também para cá, é montado bala de oxigênio, tudo para dar uma segurança para o paciente. As cirurgias mais comuns são cirurgias de pequeno porte, relacionadas a pequenos nódulos ou tumores de pele, muito conhecidos como lipoma, os pacientes apresentam isso. Cistos rebastos, que são obstruções de glândulas que ademaciam, traz desconforto para o paciente. Reconstrução de lóbulo de orelha, às vezes as mulheres têm esses problemas, rompem o lóbulo de orelha usando brinco, algum acidente. Fazemos também biópsias de várias lesões de pele com indicações. São inúmeras outras pequenas cirurgias e muito particular de cada paciente. O que o paciente precisa fazer é uma consulta normal na unidade com o seu médico. Quando ele faz o encaminhamento e detecta um problema que possa ser resolvido com uma pequena cirurgia, ele é colocado numa lista, na própria unidade aqui do São Raimundo e, de acordo com a escala nossa dos mutirões, ele é convocado para vir fazer a pequena cirurgia. G. Anderson é morador do bairro Conjunto CIR. Ele chegou cedo à unidade de saúde para tratar um problema identificado há cinco anos e que há três têm atrapalhado também a sua autoestima. Eu vou fazer uma mamoplastia e eu ia muito para a praia e, decorrer do tempo, as pessoas começaram a me criticar, não me xingando verbalmente, mas simplesmente apontando, perguntando por que um homem tinha peito. E, decorrer do tempo, sua autoestima vai acabando a cada dia que passa e a gente fica ilimitado de fazer várias coisas tão simples quanto ir para a praia e uma cachoeira. E, graças a Deus, eu tive essa oportunidade pelo SUS, não tive dificuldade de fazer porque eu acho que quando você quer fazer uma coisa, você tem que correr atrás. Nessa vida nada é fácil, mas se você colocar uma meta na sua vida, você vai buscando, você vai passar para o médico, vai pedir seus exames, você vai fazendo e, graças a Deus, a minha cirurgia saiu com três meses. Uma boa notícia para os pacientes é que o mutirão tem alcançado outras unidades básicas de saúde do município. Em breve já vai ser expandido também para a unidade do Vila do Sol, para a unidade do Santa Rita 3 e 4. E o que nós temos como objetivo é fazer tudo para que o paciente possa ser atendido o mais próximo do domicílio dele, para não precisar dar um encaminhamento para que ele vá para a unidade hospitalar, passe por todo esse fluxo, que ele precise pegar ônibus, ir lá no centro da cidade, autorizações. Então a gente quer aumentar a capacidade das unidades de saúde de resolver os problemas que a população precisa ser resolvido no SUS sem precisar complicar a vida dessas pessoas que já tem muita complicação. Depois do longo tempo de espera, o G. Anderson se considera animado por finalmente poder passar pela cirurgia que ele havia agendado. Inclusive, já sabe o que fazer após o procedimento. Agora, assim que o médico me liberar, eu quero ir para a praia, eu quero andar sem camisa, eu quero ir para a piscina, eu quero ir para a cachoeira, eu quero voltar à minha vida normal que eu tinha antes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.